Fala, molecada! Geração Gamer na parada, trazendo mais um vídeo de Bomba Pet, dessa vez pra mostrar o modo carreira jogador do Bomba. Você já viu, com certeza, rumo a Estralato e Master League, mas modo carreira é aqui, mano. Olha só, estamos no Bomba Pet J-League, esse sim que foi lançado no Japão, na versão, é claro, original de Windeleven, mas os caras fizeram o Pet sobre ele e é o que a gente joga Master League, onde tem Libertadores e Mundial de Clubes e não mistura com times europeus. Mas agora vamos ver qual é desse modo carreira, irmão. Aqui já tem toda aquela historinha, né, mano, pra você ficar ligado como você vai fazer durante sua carreira e tudo mais. E vamos escolher a nossa posição. Ele não vai ser centroavante, a gente não vai ser clichê, mano. Vamos ser um meia atacante. Tá ligado que agora temos que escolher as características, visual e tudo mais? Ele já começa com o overall altíssimo, lembrando que o Bomba Pet, principalmente o J-League, o overall de todos os jogadores já é bem alto. E quando passar aí do vermelho 90 pra cima, aí sim o cara é apelão. Tem curto, tem direito, tem, mano, rabo de cavalo, tem tudo aqui, meu irmão. Vamos usar esse rabo de cavalo aí, penteado estilo Perebinha, estilo Ronaldinho Gaúcho, olha só, véi. E barba também tem uma infinidade de opções, mas a gente não vai usar, já que o cara é novo, né, mano? Ele ainda não tem barba. Vamos usar uma chuteira da Adidas, essa vermelhona lindona. Vamos deixar ele também com o meião estiloso lá pra cima, cara. E eu acho que ficou maneiro. Agora temos 20 pontos que a gente pode distribuir, ainda mais nesse overall que já é alto. Vamos focar em velocidade, mano. Deixar ele muito rápida, a sua aceleração também lá no talo 95 e 91 pra velocidade máxima. Eu dei mole, cara, que eu esqueci de alterar o nome do nosso personagem. Então o nome japonês ali na tela. É isso mesmo, mano. Eu esqueci de alterar, mas eu acredito que depois de fazer a peneira a gente consegue colocar o nome nele. E rapaziada, estamos então na peneira. A gente vai enfrentar os amigos do Zap. A gente é o time do Modo Carreira, vai Ricardo, que é o editor desse jogo. E caso a gente vá muito bem, muito bem, mano, a gente vai receber propostas aí de times melhores. Bora lá então com o nome japonês. Bola rolando. E eu vou botar uma outra câmera. A gente tá jogando num campo que é um campo treino, cara. É uma mistura de futsal com futebol. Mas depois os gramados, é claro, são maneiros. Não são essas coisas loucas aqui. E eu já fiz um modo desse uma vez, trazendo pra vocês conhecerem há muito tempo. É por isso que eu tô trazendo de novo pros novos inscritos conhecerem. E, cara, de repente a gente até cria e continua essa série. Começamos dando um bom passe ali, ó. Se liga. Na batida de primeira, quase a nossa primeira assistência. Temos esse canteio. Vamos pedir essa bola na área, hein. A gente não é tão baixinho. Dá pra brigar no alto. Golaço de cabeça. Vamos chamar ele de garoto GG, mano. O GG faz o primeiro gol. 1x0 pra cima dos amigos do Zap. É a peneira pra achar uma vaga na série B do Brasileiro. De repente, nada. Vamos abrir a bola ali na frente. Aí, mano. Tô passando. Rola, rola pro pai. Rola pro pai. E aí, ele bate e faz. 2x0 pro nosso time. Vamos lá. Vamos, meu camisa 10 que tá com a 18 provisoriamente. Já limpei. Nossa, véi. Que lance ali. Mas o passe não foi bom. Recuperamos na volta. Abriu jogada de novo. Tô no biquinho, mano. Não é só rolar, véi. Ele é muito fominha. Tá valendo o lance. Vamos brigar de novo. Tá com os amigos do Zap. E acaba aí o primeiro tempo. Tá 2x0. Tranquilaço. Os jogadores vão saindo aí do CT de treinamento de um time aleatório. E vamos ver o segundo tempo. Olha isso, caras. É só mandar, irmão. É só lançar. Lança pro pai. Na batida perfeita. Ficou na cara do goleiro. Ele defende. Quase, quase o nosso segundo gol. É o meio atacante que sempre aparece aí na área. Até agora no escanteio. Ele fez naquele momento. Vai tentando de novo. Sobrou com a gente. Vamos, meu garoto. Olha ali. Dá o cruzamento. Segunda trave. Passou isso aqui, ó. Do cara testar. Opa. Olha aí. Me chamou pra porrada, mano. Me chamou pra porrada, hein. Estreia no futebol e já arrumei encrenca aí na peneira do time. Meu Deus, que loucura. Aí domina o GG. Vamos, encara, moleque. Encara. Bate dali. Engoliu. Gol do GG. O moleque vai destruindo na peneira. São dois gols. Participação no outro. Ele tá demais. E olha as ofertas que estão pra chegar, hein, mano. Promessa de grandes clubes. Querendo o jovem moleque aí de 17 anos. Vamos ganhar. Vamos fazer mais um. Acabou a partida. A partida. Essa, com certeza, o melhor em campo. Bora ver aí se a gente vai ter um futuro no futebol ou não. E agora, rapaziada. Lembrando que eu não escolho os clubes. Vão aparecer três opções. E dessas três aí sim eu posso fazer a escolha. Agora, não sei se vai ser bom time, se vai ser ruim. Ofertas pra iniciar. Cara, não são mais de três, malandro. São duas, quatro, seis. Seis ofertas. Ponte Preta, CRB, Havaí, Vila Nova, Náutico e o Londrina pra iniciar na Série B. Eu vou de Náutico, cara. Estamos aí no banco de reservas. Na estreia que será contra o time do Grêmio. E eu tirei a webcam agora pra gente ver o jogo mais tranquilo. E se liga que maneiro, cara, que fala um pouco sobre o nosso time também, sobre alguns dados, né? Como o mais alto, o capitão. A tradução aparentemente não é tão boa também. Mas dá pra entender bem coisas aí sobre o nosso clube e sobre o nosso jogador. Já vamos dar dez aí também pro nosso garoto. Terminou o primeiro tempo. A expectativa aí pro garoto GG entrar na segunda etapa. E se a gente for fazer uma série aí no futuro, é claro, mano, que eu vou mudar esse nome. Podem ficar tranquilos. Bola tá rolando, o moleque tá ali com a número 10 como meia atacante. Não. Eles nos escalaram como centro-avante, velho. Olha só. Então vamos jogar de centro-avante aí, improvisado. Bola lançada pro moleque. Quase que deu bom. Aí o GG aparece e pediu o lançamento na medida pra ele. O goleirão, o Gabriel Chapecó, antes. Já fez ali na peneira um gol de cabeça. Vamos tentar agora com a bola rolando de campeonato profissional. Vai, mano. E vamos pegar na velocidade que a gente tem de sobra. Ele cavou a falta. Tá valendo, hein. O juizão deu vantagem. Vocês viram ali o movimento dele. Bola pro GG. E a gente é gol do Náutico. O primeiro, o primeiro como profissional de futebol. A gente nunca esquece, meu parceiro. E fomos pra cima, fizemos a pinta, sofremos a falta. O juizão deu a lei da vantagem. A gente seguiu no lance e recebemos o passe. E o toque na saída do Gabriel Chapecó. É gol do Náutico. E aí vem, mano. Olha que a virada pode acontecer, hein. Finta linda demais. Chegou a linha de fundo. Bateu cruzado. Gol do Náutico. GG. GG. O segundo do Timbu. O segundo dele. Entrou pra virar o jogo no segundo tempo. Saca nossa jogada, mano. Vamos partir pra dentro mesmo em que se dane. Tentamos dois ali. A velocidade a gente focou demais ali. Quando criamos ele. O cara bota na frente. É difícil de acompanhar. E ele bate no canto. É isso, mano. Vamos ficando por aqui. Detona aí no like se você ainda não deixou. E quem sabe esse vídeo, mano. Um dia vire uma série e a gente coloque o nome dele de verdade. Vai ser muito maneiro. Eu tenho certeza. Porque é Libertadores, cara. Não mistura com times europeus. E aproveitem pra conferir um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que vocês vão curtir.